Oh, tu perdeu sua pedrinha da alma, foi? Bem-vindos a um de Blizzard Ulo, seu programa de novidades da Blind Dammit E galera, a nova expansão já foi anunciada Os jogadores não estão muito satisfeitos, não estão muito empolgados com o patch 8.3 E por isso, toda vez que eu começo uma live, alguém vem me perguntar Ô Codex, quando é que vai se lançar da próxima expansão? Quando é que eu vou poder jogar finalmente Shadowland? Galera, até o momento a gente não tem as informações Mas alguns rumores apontam que nós já poderemos ter novas informações da próxima expansão ainda esse mês E que o Alpha de Shadowlands já estaria muito perto de começar Por isso hoje eu vou trazer vocês todas as informações de onde vem esses rumores A gente pode confiar e a gente não pode confiar E quando deve ser lançada a próxima expansão? Shadowland Mas galera, antes de continuar, pra lutar contra a corrupção dos ondigodes Na nossa internet, os jogadores contam com um aliado muito importante que é o NoPing O NoPing é um programa que trabalha exclusivamente pra deixar o seu jogo muito melhor e muito mais rápido Como é que ele faz isso? Ele diminui a latência e o MS dos seus MMOs dos seus jogos online Você nunca mais vai passar por problemas no PVP e no PVE E o NoPing agora, ele tá com uma parceria no Codex Que vocês podem testar o NoPing gratuitamente, sem pagar nada Durante 7 dias e se gostarem podem pagar 20% a menos E sempre que vocês usam o NoPing, vocês me ajudam pra caramba aqui no canal O que você tem que fazer? Aqui embaixo vai estar um link, basta clicar nesse link Baixar o programa, fazer o cadastro, usar o cupom Lord1 Só isso galera, e eu garanto pra vocês Depois que vocês usarem o NoPing, vocês nunca mais vão querer jogar sem ele É uma outra experiência, os seus jogos vão ficar muito melhores, muito mais rápidos Vai ajudar o Codex e vai proteger o seu computador da corrupção da latência e lag Então não perde tempo e já aproveita pra usar o NoPing Mas então galera, desde que Shadowlands foi anunciada Se tem uma pergunta, se tem uma dúvida que tá na cabeça dos jogadores É quando que a gente vai finalmente poder jogar essa expansão E além disso, afinal de contas, o que que tem em Shadowlands? Porque na BlizzCon eles falaram quase nada E foi engraçado que eles anunciaram na BlizzCon e depois não tocaram mais no assunto Eles não falaram mais nada Isso gerou uma grande dúvida dos jogadores Afinal de contas, Shadowlands vai ser lançada ainda esse ano? Dá tempo de lançar esse ano? Até agora a gente não tinha nenhuma informação Mas, essa semana, um streamer muito conhecido de World of Warcraft O Tawali, Tawali, Tawali Eu sempre erro o nome dele Durante as suas lives, ele falou uma coisa muito importante Que ele falou o seguinte Olha, podem esperar que o alfa da próxima expansão Shadowlands Vai começar nas próximas semanas Isso já deixou a comunidade muito esperançosa, muito entusiasmada Que o alfa vai começar bem rapidamente Só que além disso, o Ian Hardcoach, ele deu uma entrevista Pro World of Warcraft Radio Que é um site muito antigo de World of Warcraft Que voltou agora com o clássico Eles tinham parado, mas voltaram agora É uma entrevista muito longa, muito interessante Só que no meio ideia também é perguntado Sobre informações da próxima expansão E ele falou Olha, a gente vai ter novidade de Shadowlands Bem próximo Então, aguardem Essas duas informações, quando forem somadas Porque a gente poderia pensar Ah, como é que o Tawali falou isso? Como é que o Tawali sabia disso? Ah, ele podia saber porque alguém falou com ele da Blizzard Porque normalmente esse pessoal tem contato Todo mundo tem contato na Blizzard Ou ele poderia estar chutando Mas quando você junta as duas informações Parece indicar sim De que a Blizzard está preparando O Alpha de Shadowlands Para as próximas semanas Ainda esse mês E aí, galera Aí tem dois aspés que eu trago a dizer para vocês Para que vocês entendam essas informações O que vai ser nesse Alpha E o que se indica para a vente Da data de lançamento da próxima expansão Porque, galera, é o seguinte Muita gente pode estar na expectativa De que quando for lançado esse Alpha A gente vai ver como é que vão ser as raias Como é que vão ser as danças Qual vai ser a história Quais vão ser os temas Quais vão ser as mecânicas Galera, para Para, para, para Tudo indica que esse Alpha Se ele for lançado mesmo Realmente esse mês Vai ser uma coisa estupidamente simples Como assim, Codex? Tu entendia? Por que eles vão lançar o Alpha Se não vai ter tanta coisa assim para testar? Marketing Mas por que, galera? Lá na BlizzCon Quando eles anunciaram a expansão Já era possível jogar alguma coisa da expansão Só que o que a gente jogava Eu joguei E eu joguei 20 minutos Eu não joguei Eu fiz uma live Lá do palco da Blizzard Duas horas E eu joguei 20 minutos E o pessoal até ficou caído de mim Ô, Codex Vai mostrar a expansão Para de falar Eu não estava falando Porque eu não queria mostrar É que não tinha o que mostrar Lá na BlizzCon O que a gente O que tinha de celulence Era literalmente 20 minutos de conteúdo Depois isso acabou Tanto que o mapa O mapa que a gente podia jogar Ele não estava terminado Tinha uma areazinha assim Era uma região só E essa região Só estava liberada Nem o quarto dela O resto Se você chegasse perto Ele te transportava para trás A minha expectativa Qual que é Que a Blizzard Deve lançar o Alpha Sim ainda esse mês Ou no máximo No início do mês que vem Mas vai ser uma coisa Muito limitada Ele vai colocar Pouquíssimo conteúdo Até porque Eles ainda Não terminaram esse conteúdo É muito mais Para dar uma satisfação Para os jogadores Para movimentar a comunidade Para deixar os jogadores Mais sucesmados Porque o World of Warcraft Está passando momentos De grande dificuldade Jogadores perdendo o interesse Do jogo Com patch 8.3 Com os problemas Que vem acontecendo Então é uma maneira Das pessoas Dos jogadores Voltarem a falar De World of Warcraft E não falar de outras coisas Como Sonic Como os problemas De World of Warcraft Falar do jogo De uma maneira geral É muito mais bonito Eu vou ficar muito surpreso Se esse Alpha Já vier com muito conteúdo Eu não acho Que vai vir com os Coverns ainda Eu não acho Que vai vir com as Torres de Torgas Eu não acho Que vai vir com lendários O que que deve vir? Deve vir Essa região Que a gente jogou Na BlizzCon Talvez um pouquinho mais dela Porque eles já devem Ter trabalhado um pouquinho mais Então em vez de ter Só 20 quests Na galera Na BlizzCon Eram 20 quests E acabou Eram só 20 quests Em vez de 20 Talvez 50 Talvez um pouquinho mais Talvez algumas novidades Das classes Já estejam prontas Mas não esperem Muita informação Nos primeiros dias É claro que sempre Quando sai A primeira informação De nova expansão Tem muita coisa Porque até Ah aumentou Em mais 5 O dano Aqui no Shadow Bolt Só por ter aumentado Mais 5 A informação Eu não estou falando assim Grandes informações Grandes sistemas Grandes mudanças Isso a gente não deve ter Logo de cara Agora Sobre a data de lançamento Que eu sei que é isso Que vocês querem saber Galera Vamos lá Alguns dados Apontam pra gente A possível data De lançamento Da próxima expansão Para setembro Sabe por que? Vamos analisar aqui A Blizzard anunciou Um novo livro Que é um prequel Que vai contar Os eventos Que levaram até Shadowland O que que levou Do final de BFA Até Shadowland Esse livro Vai ser lançado Em julho O livro Before the Storm Que foi aquele livro Que fez a ponte Entre Legion e BFA Que é exatamente igual A esse livro Shadow Rising De Shadowland Ele foi lançado Quando? Ele foi lançado Em junho Ele foi lançado Em junho E a expansão Foi lançada em junho Ele foi lançado Em junho Junho E a expansão Foi lançada A BFA Foi lançada No final de agosto Acho que ele foi lançado Em maio Na verdade Acho que foi lançado Em maio O que se a gente Colocar no papel Deu mais ou menos Dois meses Desde o lançamento Do Before the Storm Até o lançamento Da expansão Então normalmente Do lançamento Do livro Que faz a ponte E conta a história Da expansão Até a nova expansão São dois meses Se o Shadow Rising Que é o prequel De Shadowland Vai ser lançado Em julho A gente pode esperar O lançamento Da próxima expansão Para setembro Usando essa mesma matemática Outro ponto Que é muito importante BFA Foi uma das expansões Que teve menos Testes na história De World of Warcraft E dá pra perceber Porque foi tudo cagado Ele ficou em alfa E em beta Mais ou menos De cinco a seis meses Lijam pra vocês terem uma ideia Ficou em beta Mais ou menos Oito meses Quanto mais tempo Em beta Melhor pra gente Porque dá mais tempo Pra gente testar Dá mais tempo Pra gente falar Se tá funcionando Ou não tá Mist of Pandaria Ficou em beta Se eu não tô enganado Uns oito ou nove meses E foi um beta Totalmente aberto Que praticamente Todo mundo podia jogar E olha o que que deu Então Se a gente pensar Que o alfa e o beta De Shadowlands Vai começar em agora Em fevereiro O que que a gente pode contar Fevereiro Se a gente pensar Em seis meses De alfa e de beta A gente vai ter Lançamento em que? Agosto Seis meses É pouco O ideal É sete Eu particularmente Acho que o ideal São oito meses No mínimo Mas se a gente colocar sete Pra ser meio Pra ficar no meio termo Entre cinco E oito meses Vamos botar sete Não é metade Mas vamos lá Se pensar em sete meses Quer dizer que O alfa vai começar Aqui em fevereiro E o lançamento Vai ser quando? Setembro Bate com aqueles dados Do livro Então tudo em dia Que nós teremos lançamento Da próxima expansão Em que? Agosto Setembro Ou no máximo Outubro O que que eu acho Dessa data? Eu acho muito Pouco tempo Mesmo que a Blizz Comece o alfa e o beta Hoje Mês que comece hoje Vão ser Sete meses de teste Só que sete meses de teste De Shadowlands É diferente De sete meses de teste De BFA Sete meses de teste De Legion Por quê? Porque quando a Blizz Enunciou essas expansões A gente já sabia O que que ela teria Porque no anúncio Lá da BlizzCon Ela já mostrou pra gente Todo o conteúdo Cês lembram do anúncio Wall of Drenor? No anúncio Wall of Drenor Eles falaram das raids Eles falaram das dance Mas também falaram Das guarnições Falaram dos sistemas Cês lembram do anúncio Lizz Eles falaram dos artefatos Eles falaram do class hall Eles já falaram Praticamente tudo Mist of Pandaria Falaram do Demon Hunter Em Mist of Pandaria Eles falaram do Monge Eles falaram do Pandaren Eles falaram de Pandaren Eles falaram do Shai Eles falaram de tudo O que que eles falaram Shadowlands? Basicamente Eles falaram dos Covenants Das torres Que eles só falaram Eles nem disseram Como é que ia funcionar Porque acho que nem eles sabem Então É pouco tempo Pra conteúdo Que a gente sabe Que tá muito mais atrasado Que qualquer outra expansão Se fossem sete meses de Legion Sabendo que três, quatro meses Antes da BlizzCon Eles já tinham anunciado A gente passou quatro meses Conversando Dialogando Olha Isso aqui que eles falaram Não parece legal Isso aqui não parece legal E aí quando começa o Off e o Beta A gente testa A gente confirma É Aquilo que eu achava que era legal É realmente legal Aquilo que eu achava que não era legal Não era legal Agora não Se começar agora Amanhã E for lançado O Skogno A Torre de Torgaz Ou os lendários Customizáveis A gente não tem a menor ideia A gente nem começou um debate Porque a Blizz não falou nada pra gente Então a gente vai ter que ver Como é que é Começar a pensar Começar a analisar Antes de dar o feedback Então particularmente Eu acho muito pouco tempo Essa é uma expansão Que a Blizz não pode errar Depois que aconteceu em BFA Que claramente foi ruchada Não estava pronto Eles tiveram que lançar Só pra cumprir uma data Mas a expansão precisava de mais No mínimo Seis meses de teste Imagina o seguinte galera Se a Blizz tivesse mais Seis meses de teste Quatro meses Dava pra ela consertar As armaduras eritas Antes de ser lançado Olha a cagada O sistema de armaduras eritas Ele destragou A expansão inteira Porque o problema Não é só armaduras eritas É que quando a Blizz percebe Que o sistema Que era a base da expansão Não funciona Ela tem que parar tudo Ela tem que parar Dunjo que ela estava fazendo Pra lançar no meio de BFA Ela tem que parar Aquele outro sistema Que ela estava pensando Pegar essa galera Que estava fazendo Outras coisas Pra quê? Pra consertar Armaduras eritas Então a pior coisa Que pode acontecer Não é ter uma ideia ruim É lançar uma ideia ruim Ela tem que Ela pode até ter uma ideia ruim Mas tem que consertar Aquela ideia ruim E se a gente Se ela nem sabe mais ou menos Como é que é essa ideia E ela vai lançar rápido Correndo só pra cumprir uma data de novo Nós teremos muitos problemas Do início Adolente A melhor coisa É testar 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 E escutar O feedback Dos jogadores E consertar Antes de lançar Em MMO Não tem essa De lançou cagado E depois você corrige Porque não dá tempo Daqui a dois anos Tem que ter uma outra expansão Eles não tem tempo de sobra Pra parar o que estão fazendo Pra voltar Voltar pra mesa de trabalho Pra corrigir uma coisa Que deveria ter sido corrigida No Alpha e no Beta Então por isso Esse Alpha e Beta Talvez seja o mais importante Que nós tivemos Eu não acho Que a comunidade World of Warcraft Vai aceitar Outra expansão Enguchada Outra expansão cagada Se eles errarem agora Eu estou muito preocupado Com o futuro de World of Warcraft Mas então galera O que nós temos de informação Que saíram essa semana É que tudo indica Que nós teremos sim O início do Alpha e do Beta De Shell Lens Ainda esse mês Quando eu falo Alpha e Beta É o seguinte galera Existem dois tipos de testes O Alpha e o Beta O Beta é quando o teste Quando o jogo Ele já está mais avançado E você está fazendo só ajustes O Alpha não O Alpha é quando você tem ideias Você sabe mais ou menos Como é que vai ser Mas você ainda não fechou a questão E você quer que o jogador teste Que receba o feedback Para aí eles possam fazer ajustes Mas ajustes Não só mudar dados Mas mudar até o centro A base do sistema Então o Alpha É o mais importante E a Blitz Sempre começa com o Alpha Com os jogadores Ela sempre começa com o Alpha E depois parte com o Beta E dessa vez Eu espero que ela comece com o Alpha E tudo indica que vai ser sim o Alpha Por isso que eu falei Não esperem muitas informações Que tudo indica Que vai ser uma coisa bem simples Pouquíssimo conteúdo Só para dizer que lançou alguma coisa Mas então Tudo indica que teremos Ainda esse mês O Alpha e o Beta E que a data de lançamento Shadowlands Está ali entre agosto Setembro e outubro Ainda esse ano Mas galera Faltou o mais importante Que eu quero muito saber A opinião de vocês Sobre o assunto Mas e vocês O que vocês acham Sobre as novas informações Da data de lançamento Do Shadowlands Vocês esperam Que a gente vai começar O Alpha e o Beta Ainda esse mês Vocês acham muito cedo Vocês acham que é muito demorado Porque ela tem que começar O mais rápido possível Ou vocês acham que ela tem que demorar Um pouquinho mais E vocês acham Que Shadowlands Vai ser lançada Em agosto, setembro e outubro Quando vocês acham Que a expansão Vai ser lançada E o que vocês acham Que deveria acontecer Vocês acham que a Blizzard Deveria lançar O mais rápido possível Porque ninguém aguenta mais O patch 8.3 E ficar mais 8 meses 10 meses O patch 8.3 Vai ser muito ruim para o jogo Ou vocês acham que não Que ela tem que demorar O máximo possível O tempo que ela precisa Para entregar Uma expansão Realmente finalizada Uma expansão sem problemas Uma expansão Finalizada dos jogadores Porque é isso que a gente merece E ninguém vai aguentar mais Uma outra expansão Não pronta Uma outra expansão Toda ruim Se for lançada Como foi IBFA Deixe comentar o seu sistema Aqui embaixo Não assiste sobre o assunto Codex Muito obrigado por assistir Você gosta do Codex Sabia que nós criamos Um sistema de assinatura Em que a partir de apenas 2 reais 2 reais Você assina Ajuda o Codex E ganha muitas recompensas Jogando com a gente É Agora você pode Para participar É muito fácil É só entrar no link E agora Atendendo a pedidos A gente criou Assinatura nacional Que você paga em reais Entra no link www.padrim.com.br Barra Lord1S Lá você vai ver Vários planos 2 reais 4 reais 10 reais Todos os valores Ajudam bastante E ajudando Você ganha recompensas Você pode ter esse nome Nisso de todos os vídeos Do Codex Você pode ganhar Um ranking especial Na guilda do Codex Com vantagens Para os jogadores Vocês podem ter uma sala Com o seu nome No TS do Codex Ainda podem participar De uma live Com a gente Ou escolher um jogo Para a gente jogar Ao vivo Qualquer jogo Tudo isso Mais importante Vocês vão estar ajudando A gente A continuar a fazer vídeos Trazer novidades Informações Guias Tudo sobre World of Warcraft World of Warcraft Legion E todos os jogos Da Blizzard Então não perca tempo Entra no link Escolhe do plano E ganhe as suas recompensas Muito obrigado Quem já ajuda Muito obrigado Quem vai ajudar www.padrim.com.br Barra Lorde Moé O link Está aqui Não é de esquecer For Azeroth